Olá, meus amores! Eu sou Josélia do canal Joarte Rosas. Hoje nós vamos fazer essas belezuras aqui, gente. Olha que botões lindos, ó! Se você já gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e vamos aprender a fazer esses botãozinhos, tá? Olha só! Olha só, gente! Fofura! É bem simplesinho de fazer, não? É difícil, tá? Se quiser mais fechadinho, é só fechar. Se quiser mais abertinho, é só deixar mais folgadinho aqui. E vamos para a nossa aulinha, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer, ó! Você vai pegar aí um quadradinho de seis centímetros, tá? Seis por seis. Seis por seis e vai fazer isso aqui, aquele sorvetinho que a gente sempre faz, ó! Certo? Esse sorvetinho. Agora, gente, peguei sete por sete, um quadradinho. Estou usando aqui o EVA branco, um milímetro e meio fininho, tá? Para fazer esse botão ficar bem bonitinho. Agora, você pega aí o EVA verde musgo, que eu não vou pintar, tá? Vou usar esse tom mesmo, porque é um tom maravilhoso. Para flor, você vai dobrar, dobrar novamente, ó! E vai começando aqui de baixo, ó! Bem fino, tá? Não precisa ser muito grosso, não! Ó! Daqui e aqui, certo? Então, você já fez a sua cépala. Agora, você só vai fazer assim, ó! Isso aqui eu ensino toda aula, gente, porque é a cépala que fica ótima em qualquer flor, tá? Em qualquer flor fica bonita essa cépala. Aí, você vai dar uma torcidinha nela e ela já fica pronta, ó! Além de ser rápido para fazer. Ó! Certo? Já deixa aí a sua cépala pronta. Para a folha, gente, pega um pedacinho aí, eu fiz folha pequena, tá? Você vai cortar assim, ó! Assim! E assim está pronta a sua folhinha. Certo? Não tem erro, é super facinho, tá? Agora, vamos pintar. Para a pintura, pessoal, eu usei dois tons. Eu usei o... O rosa. Nós vamos usar, gente, nove pétalas, tá? Nove pétalas. Você vai dividir cinco... Cinco pétalas, ó! Cinco pétalas você vai pintar neste tom de rosa, tá? E quatro pétalas você vai pintar neste tom de verde, tá? Bora lá! Vou pintar uma aqui para vocês verem como que é. Ó! Estou usando o rosa pink, tá? Passou de um lado, vai para o outro, ó! Certo? E, ó! Não aperta muito a mão para não deixar marca no EVA, tá? Ó! Se você passar com leveza, ó! Como ele fica. Pintadíssimo, beleza? Agora, você vai fazer a mesma coisa com o verde. Eu usei esse verde aqui, tá? O verde maçã. Você vai fazer aí a mesma coisa com o verde maçã, tá? Quatro pétalas. Dessa aqui, cinco. Não se esqueça. Cinco dessa. E quatro dessa aqui, verde, tá? Deixa eu pintar aqui com o outro lado. Da minha buchinha. Nessa aqui, verde, pessoal, você pode descer mais um pouquinho. Deixa eu pegar só um. Pode descer mais, tá? Ó! Quase da metade para cima. Tá vendo? Os dois lados. Não esquecendo de passar aqui, tá? Beleza? Assim. A folhinha e a sépula já estão prontas, né? A folhinha nós não vamos mexer. Aqui na folhinha, pessoal, me esquecendo, ó. Dos dois lados, tá? Você vai só fazendo picotinho, ó. Até cortou ali. Não tem problema, ó. Dos dois lados. Beleza? Vai entrando com a tesoura e puxando o EVA pra cima, ó. Certo? Só isso aqui, tá? Agora vamos lá modelar. Gente, pra gente modelar, ó. A folhinha eu modelei no frisador de folha de rosa, tá? É só esquentar e colocar no frisador e depois aramar. Beleza? Então, a folhinha eu não vou ensinar. Agora você vai pegar as suas verdes, as quatro verdes, tá? Você vai fazer esse processo aqui, ó. Você vai esquentar, fazer este movimento aqui embaixo, tá? Certo? Agora você vai pegar só essa lateral do seu lado direito. E você vai esquentar. Ó, ela já virou sozinha, ó. Eu esquentei ela, agora eu seguro. Pra minha flor ficar desse jeito assim. As minhas pétalas ficam dessa forma assim. Só esse lado virado. E esse lado aqui não, ó. Dá uma ajeitadinha pra não ficar aparecendo a mão. Tá vendo? Tirar o sinal do dedo. Então faz aqui. Aqui, gente, pode dar uma puxadinha muito de leve, tá? Tá vendo? Como que ela vai ficar? Essas aqui são as quatro verdes, tá? Agora, dessa aqui, duas dela. Vai ser da mesma forma daquela lá. Ó. Fez um movimento. Duas dessa, tá? E virou o lado, ó. Duas assim. Viradinha. Que é igual a verde. E as outras duas. As outras três, gente, tá? As outras três você vai pegar e vai dar uma esquentadinha nela, ó. Vai fazer só esse movimento aqui, ó. Certo? Minha velhinha apagou, gente. Não vai começar a chuva. Mas é só assim, tá? Beleza? Então bora lá montar. Aqui um pedacinho de EVA, tá? Não precisa ser muito grande, não. Deixa eu ver a medida aqui pra vocês. É cinco. Cinco por três, tá? Cinco por três. Você vai passar a cola aqui, ó. Nele todinho. E nós vamos fazer esse processo aqui, ó. Você vai colocar meio de viradinha de lateral. Vai jogar aqui. Vai deixar colar. E vai girando, ó. Certo? Quando chegar bem aqui, gente. Você vai tirar esse excesso aqui de baixo, ó. Deixar menor, tá? Pra ele ficar tipo um piãozinho, tá? Ó, essa partezinha aqui de baixo é descartado. Então ele vai ficar assim. Tá vendo? Um rolinho que a gente vai usar pra fazer. Primeira coisa que você vai pegar. Aquelas três últimas que nós modelamos, tá? Que não tem a viradinha aqui embaixo, ó. Ela não tem essa viradinha, tá? As três nós vamos usar. Elas estão aqui. Eu vou pegar a primeira. Vou passar cola desde aqui de cima, gente, ó. E aqui no meio também. Eu vou envolver ela aqui no meio, ó. Tá vendo? Vou fechar aqui em cima, ó. Deixar fechado, tá? Então ela tá toda coladinha já, ó. Tá vendo? Você vai pegar a outra, vai vir de frente. Vai passar cola dos dois lados também. Agora, gente, você vem de frente, tá? Ó, de frente. Você vai fechar. Não tem erro, é super fácil. Essas partes de baixo aqui, ó, é colada, tá? Pode colar. Assim. Certo? E agora você vem com uma de novo aqui na frente, que é a terceira. Então são três pétalas pra esse processo aqui, tá? Ó. Vai ficar esse botãozinho do meio aqui, tá? Pronto, ó. Essa partezinha aqui. Vamos mandar cola. Cola esse fundinho. Então, nós já estamos com ela assim. Agora você vai deixar, você vai pegar aqui, ó. Duas pétalas verdes. E vai colar uma sobreposta a outra, ó. Deixando mais ou menos, ó, um dedo aqui, ó. Tá? Põe aqui o mesmo pontinho aqui embaixo, mas aqui você deixa um dedo passando. Aí, a terceira. Você vai pegar já uma cor de rosa, tá? Na mesma posição. Você tá vendo, ó. Deixou um dedo mais ou menos. E elas vão ficar assim. Tá vendo? Que aqui, as três estão dobrando pro mesmo lado. Por isso que as dobrinhas tem que ser do mesmo lado, tá? Agora, o que você vai fazer? Você vai passar cola aqui deste lado. Lado esquerdo, tá? Vai pegar ela de frente, gente. E vai colar assim, ó. Tá? Só o lado esquerdo. Esse lado meu tá aberto, tá vendo? Lá direito aberto, lado esquerdo fechado, ó. Agora, eu vou pegar mais três. Gente, vou pegar novamente, ó. Duas verdes. Vou fazer o mesmo processo, tá? Da colagem, ó. As dobrinhas tudo pro mesmo lado. Deixando um dedo sobrando aqui, ó. Mede mais ou menos o seu dedo. E agora, a outra. Só que essa outra última aqui é rosa, tá? Ó. Aqui eu já colei as três, ó. Certinho, tá? Uma, duas, três. Comecei pela verde. Vim com outra verde. E aqui não tem erro, né? Agora, você vai medir. Esquece essa parte aqui, gente. Aqui é onde você colou, tá? Você colou aqui? Você vem de frente pra ela, ó. A mesma colagem. Essa tá aqui. Então, essa tem que ficar aqui, ó. De frente, tá? Uma pra outra aqui, ó. Você vai pular só esse meio e vai colocar ela aqui. Não coloca ela muito lá dentro, não. Tem que ser aqui, mais ou menos. Porque senão ela fecha um lado e fica aberto o outro, tá? Você vai passar cola, ó. Mais ou menos o mesmo lá. Tá vendo como que ela vai ficar? Dos dois lados oposto agora, tá? Agora aqui, ó. Você vai passar cola. E vai fechar. Fechou esse lado? Agora você vai fechar o outro, tá? Ó. Tá pronto esse botão. Olha só que lindo, gente. Se você quiser fazer a rosa, gente. A rosa também é lindíssima, tá? Deixa aí nos comentários. Eu quero aprender a rosa. Eu quero aprender a rosa. Que eu vou ensinar vocês a fazer. O botão de novo pra começar a rosa, tá? A rosa fica lindíssima. Se você quiser aprender com as mesmas cores. Dá uma olhadinha aqui, gente, ó. Se não vai ficar muito... Vamos puxar aqui. Se não vai ficar muito ruim pra colocar a sépala, tá? Se ela vai esconder. A sépala tem que ser curtinha pra não esconder esses detalhes aqui, ó. Tá bom? Esses detalhezinhos desses... Desses enroladinhos. Outra coisa, gente. Aqui embaixo também, se tiver muito aberto, você vai fechando. Pra ficar bonita a sua flor, tá? Ó. Vai fechando. Vou fechar aqui pra vocês verem. Ó. Certo? Agora, você vai pegar aqui a sua sépala. E vai passar cola aqui, gente, ó. Colou ela aqui embaixo? Você vai jogar pra cima, ó. Vê se tem cola. Se não tiver cola, você passa mais um pouquinho, tá? Deixa a pontinha de cima aqui solta, ó. Pra ela não tampar as curvinhas, tá vendo? Pra ela não tampar essas dobrinhas das pétalas, ó. Pronto. Fechar um pouquinho mais esta. Essa aqui pode, ó. Porque ela não pegou em cima da dobrinha. Da... Da pétalazinha virada, ó. Pra que pegar... Você cola aí, ó. Como ela ficou. Aqui, gente, ó. Pode colar. Subindo, ó. Pra não aparecer o fundo, tá? Tá bem fechadinho esse fundo aí, ó. Beleza? Agora, gente, você pega aí... Esse aqui, que eu vou usar, é um mangueirinho duro, daquela de fio colorido. Eu acho que é de internet. Gente, eu acho muito dessa jogada na rua aqui no meu bairro. Elas têm uns fiozinhos coloridos, ó. Esses fiozinhos aqui, dentro. Se você achar, já guarda pra você fazer artesanato, porque elas são ótimas pra artesanato. Elas são bem durinhas, ó. Beleza? E o fio, também, você usa, ó. Já como cabinho. Passa cola aqui. Se você não tem dessa mangueirinha, você pode estar usando a outra que você compra, tá? Aquela mangueirinha verde. Vou passar cola. Tá pronto, ó. Folha, pessoal. Fiz três. Eu vou pegar uma mais pra cima e duas mais pra baixo. Agora, a minha virada, uma pra outra, ó. Tá vendo? Agora, eu vou passar aqui minha fita floral. Começa aí, ó. Roda umas três vezes no começo pra não sair a ponta, tá? E vai descendo. Então, já fez o galhinho com três, tá? Eu usei três. Você pode usar quantas vocês quiserem. Olha só. Galhinho com três folhinhas, tá? Agora, você vai começar aqui, ó. A passar. Esconde essa ponta, ó. E começa a girar. Deixa eu cortar essa ponta. Tá sobrando, gente. Agora sim. Agora ficou melhor. Gira a primeira, segunda, terceira, quarta. Aí, começa a descer, tá? Aqui, você já pode encaixar a sua folhinha. Vem aqui, passa por dentro, ó. Descolou aqui. Deixa ela colar de novo. Passa por dentro e continua. Gente, essa mangueirinha aqui, ela é dura. Por isso que eu não cortei pra encaixar o cabinho, tá? Mas pode encaixar também. Faz um cortezinho aqui do lado e coloca seu cabinho e põe cola pra não sair. Também dá pra fazer, tá? Agora, é só terminar até embaixo e usar os seus botões pra venda, pra caneta, pra decoração de festa. Olha só que lindo, gente. Beleza? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Até a próxima!